Chegou a hora de você trocar os móveis da sua casa e olha isso, sem zamóveis, aqui na Avenida Europa, com até 70% de desconto. É isso mesmo, e tudo a pronta entrega. Uma infinidade de poltronas. Tem aquela que te ajuda a levantar, reclinável, elétrica, manual, sofás italianos, grupo Natuzi, tem também pronta entrega e muitas opções. Por exemplo, eu disse poltronas, né? Olha só essa reclinável, manual, 10 parcelas de 690 reais. Agora, prefere elétrica, lift, aquela que te ajuda a levantar, 10 parcelas de 699 reais. Charles Himes tem também 10 parcelas de 499 reais e o Puff é presente, você nunca viu nada igual. Sofá de couro, dois lugares, 10 parcelas de 299 reais. Tem um sonho em ter um Chesterfield? Qualquer medida eles fazem pra você. Grupo Natuzi tem também, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela, Avenida Europa, 602-3898-0037, até 70% de desconto, tudo a pronta entrega, é Senza Móveis e tá imperdível.